Um lápis na mão e uma ideia na cabeça. Esse foi o espírito da oficina Inclusão Através da Arte, realizada no Instituto Educacional Caminho da Luz. O evento faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. No meio de tantas cores e formas, a criatividade ganhou o espaço e a atenção dos pintores. Os desenhos utilizados eram feitos na hora por este desenhista autodidata. Ele comenta como foi demonstrar um pouco da arte para uma turma tão especial. Para mim é muito gratificante a oportunidade que eu tive de fazer essa oficina com eles, que eu recebo muito, fico muito feliz de trabalhar com eles, de dar oficina com crianças. O cuidado e o companheirismo foram essenciais para que as pinturas ganhassem vida e estilo próprio, o que na visão desta professora foi importante para que cada um deles pudesse demonstrar o dom artístico. É que tu olhar o sorriso no rosto de cada um, né, do trabalho deles, eles mesmos têm essa ideia, que eles construíram e eles têm essa vontade própria. Tu olhar para cada um, aparece o sorriso estampado no rosto, né, eu consegui. Esse é o nosso objetivo. Luiz Eduardo, conhecido pela turma como Duda, era um dos mais aplicados. Ao mesmo tempo em que combinava qual cor ou qual parte do desenho pintar, não deixava de lado a risada e o bom humor. O que é bom é pintar e fazer os desenhos bons, e é para todos nós aqui, pelo caminho da luz. Mas se engana quem acha que o Duda é só um pintor de mão cheia. Ele aproveitou a nossa visita para demonstrar que também é bom em fazer música. E aí, pessoal, vamos ouvir aqui, ó. E amanhã, a partir das duas da tarde, estão programadas apresentações musicais, oficinas de dança e show de mágica. Já no domingo, às quatro da tarde, acontece a palestra de encerramento com a bacharel em direito Maria Elizabeth Barbieri. O tema é Somos Imortais. As atividades são realizadas no ginásio do Instituto Educacional Caminho da Luz.